Música Boas pessoal, sou Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft a sério doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo asiff Bom pessoal, sou Sir Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de mycraft da série 2 E estamos então aqui, como eu prometi , meu Deus mas que rebelião é esta que está aqui em baixo São large worms contra nightmares, contra creeping horrors? Creeping Orals? Contra Terrible Terrors. What the fuck é isto, mano? Olhem só a guerra. Olhem só, cada vez aparecem mais minhoconas destas. Meu Deus do céu, o que é isto? E a minha, as minhocas estão a morrer todas, mas, tipo, assim como a Ruma, se foram duas. Meu Deus do céu. Bem, pessoal, estamos então aqui de volta, como eu prometi, no último episódio. Se vocês não viram o último episódio, passem no episódio, pessoal, está na descrição ao filho da mãe. Está a tentar vir para aqui? Não veis? Não veis que eles não te deixam? O Terrible Terror e o Nightmare são os meus amigos. São os meus amigos. Os meus amiguinhos da infância. Não, só amigos. Mas, pronto, pessoal, eu disse-vos no último episódio, então, que eu ia procurar, aliás, que eu estava à procura naquele episódio, já desta torre de seis andares. A Mega Torre do Orspawn. É a Mega Torre Orspawn. É verdade, pessoal. E eu vou agora... Eu vou agora à procura da Royal Guardian. É verdade, pessoal. Não acabamos ainda a Big Bertha. É um objetivo mesmo. Mas, temos adiante de nós a torre mais importante de todo o Orspawn. Aquela que nos vai proporcionar a Royal Guardian Sword. É verdade, pessoal. E não só. Vai nos proporcionar a armadura toda, muito provavelmente. Então, vamos lá, então, entrar lá. Aquilo tem moths lá em cima. Depois tem os mantis. Depois tem bees. Depois tem esses aros. Depois tem os creeping horrors. Depois tem os coisas de voadores de... os sharks. Cloud sharks. E depois tem aqui embaixo uns bichos buedas chatos e os Emperor Scorpions. Ok. Chegou a altura, então. Meu Deus do céu. Eu não tenho espaço para nada. Aquilo que eu vou... O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dropar estas coisas primeiro. Deixa-me dropar estas coisas primeiro. Ah, não quero nada disto. Isto também não é preciso, eu acho. Isto também não é preciso. Dropa esta bosta. Dropa uns blocos de quartz. Caraças, tenho uma worm tooth aqui também. Dropa isto. Isto. O que mais é que eu posso dropar daqui? O problema é que eu não tenho espaço para guardar as coisas. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Eu não tenho nenhum espaço para guardar nada. Então torna-se meio complicado. Dropa isto também. E acho que está bom. Olhem só. Ai, não. Tenho, tenho. Oh! Tenho espaço, tenho. Boa. Boa, boa, boa. Vamos então guardar este monte de esmeraldas aqui. Guarda isto. E guarda estas coisas aqui todas. Pronto. Está tudo guardado. Espera aí que eu vou tirar aqui o capacete e o chestplate do ultimate. Porquê? Porque eu vou utilizá-los muito provavelmente, pessoal. Eu vou entrar lá e como eu disse como eu disse eu vou conseguir vou lutar para conseguir a ultimate a ultimate não a Royal Guardian o Royal Guardian set, pessoal. Mas mas eu não vou de super-herói. É verdade, pessoal. vocês muito provavelmente iriam dizer é muito fácil não sei o que não sei o que mais e eu concordo eu concordo mesmo com isso. Então vamos lá. Oh, caraças saem daqui oh, filho da mãe caraças pá eu concordo mesmo com isso portanto é por causa desse tipo de coisas que eu vou então oh, caraças filhos da mãe os gays já agora estão matando a cara a mim ah, isso não vale vou-me embora ah ah meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus tem muita bicha tem muito bicha aqui tem muito bicha aqui tem muita meu Deus eu não consegui assaltar direito o que é que se passa? Ora bem, pessoal estou então aqui de volta e esta bosta só tem minhocas dessas grandes dessas large worms mas eu já estou então a funcionar perfeitamente bem olhem só que eu já posso fazer o salto direito e etc então o que nós vamos fazer é saltar para aqui vamos então para uma árvore mais alta eu não posso andar pela terra senão elas começam a aparecer olhem só a quantidade de worms que temos aqui em baixo pessoal existem spawners aqui em baixo de worms esse é que é o problema ah meu Deus meu Deus meu Deus ah meu Deus do céu é só worms à volta é só worms à volta ok estamos então aqui chegou a altura chegou a altura de começarmos a lutar lá em cima portanto deixa ver se eu consigo chegar lá não não consigo chegar lá eu vou ter que ir pelas montanhas destas exatamente vou ter que andar a saltar por estas montanhas eu não sei se eu consigo depois saltar para aquela deixa eu ver eu ia conseguir mas vamos lá então assim e conseguimos ok ok agora temos de conseguir ir até aquela ir até aquela meu até aquela deixa eu ver será que eu consigo saltar para esta daqui de cima será que eu consigo eu acho que consigo não não meu Deus caí peraí eu tenho de conseguir chegar lá em cima pessoal porque é a única forma de não filha da mãe meu árvore que apareceu aí à toa araças ok pronto consegui agora temos de saltar para aquela não era necessário saltar para esta que burra podia ter saltado daquela mas tudo bem vamos lá então meu Deus meu Deus são muitos nightmares são muitos nightmares meu Deus do céu meu Deus do céu mata os gajos todos não 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 estes eu vou matar assim estes eu vou matar assim estes eu vou matar assim peraí parte dos coiso exatamente pronto vamos matar estes gajos agora já está os nightmares já estão não caí salta 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 se não é mod se não começam a aparecer mods oh meu Deus do céu vem ai as mods vem ai York o monte de mods vem ai o monte de mods ah meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus é só ah meu Deus que é isto que é isto ah meu Deus meu Deus é só é só coisa voar de atacar-me de atacar-me ah estão aqui as mods mata uma mata outra mata tudo Que houver Mata tudo Mata tudo Mata tudo Que houver Meu Deus Oh Oh Meu Deus Oh caraças Oh caraças Oh caraças Filhas da mãe Morram Morram então Morram Anda venham Venham matar caratão Venham matar caratão Venham matar caratão Venham matar caratão Oh Meu Deus Temos um monte Ah Temos 5 netherstars Meu As mods dão só netherstars Nós temos 500 netherstars Meu Deus Meu Deus Oh filha da mãe Carataz Uma pessoa não pode ficar aqui Tinha que vem logo até a cara Caraca Ida meu Eu tenho tanta porcaria Olha só Olha só Dropa esta bosta toda Anda lá Dropa isto Dropa este nightmare scale Eu não preciso de nada disso Dropa isto Dropa esta carne Está feito Pronto Está feito Meu Deus do céu Ok Bem Aquilo que eu vou fazer então É trocar o chestplate E colocar também O meu capacete De Ultimate Pessoal Eu vou full ultimate Não vou utilizar mais nada Pessoal Eu vou mesmo full ultimate E vamos ver como é que corre Pum 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 Oh carago Ela esperou que eu me transforme Oh filha da mãe Pronto vamos lá então Eu não sei o que é que há aqui dentro Ei A worms A sério A worms Meu A worms Aqui dentro Oh Jesus lords Jesus lords Como é que nós vamos fazer isto Espera Para aqui Não vais parar Espera aí então Nós vamos ter que entrar logo E calabanga Parte Parte Parti 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 Ah Roubaram uma espada Roubaram uma espada Roubaram uma espada Mata 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 Eu não sei se matei mano Eu não sei se matei mano Eles tão aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Mata 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 Matei Uma Matei Uma Ok Oh caças Olá 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 Oorn Tudo bem contigo Manela Estão aqui as gajas Meu deus Elas roubaram umas coisas Meu Elas roubam Elas roubam Elas roubam Ah Meu deus Meu Deus, eu tenho que saltar Eu tenho que saltar, senão elas não aparecem, mano Eu vou ter que saltar, senão elas não aparecem Olha aí Se eu me tiro na terra Olha só elas apareceram Olha só elas apareceram, filhas da mãe Olha só, olha só, olha só Mas tem mais uma Eu acho que tem mais um spawner Será? Tem, tem mais um spawner Só pode, tem mais um spawner Tem mais um spawner Só pode ter mais um spawner, ok Eu estou a matar todas as bichas, meu Eu estou a matar tudo Ah, meu Deus, alguém me puxou Alguém me puxou, peraí, eu tenho que colocar aqui Armadura Ok, eles não param de spawnar Eu preciso pegar a minha picareta Eu preciso pegar a minha picareta Ah, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu sou muito cagado com as worms, meu Eu tenho muito medo destas worms, meu São muito feias, mano São muito feias, mano Eu preciso da minha picareta Eu preciso da minha picareta, salta Solta, 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 solta Jovem, solta Solta, solta, solta Temos que saltar Salta, salta, salta Temos que saltar Salta, salta, salta Meu Deus, meu Deus, foge Temos de subir para aqui, para o baú Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus do céu Espera, com calma Vamos ir com calma Mata, mata tudo, mata tudo Mata tudo, oh caraças, oh caraças Vais morrer, pronto, morresto Eu avisei Eu avisei O meu, o meu Oh São muitas, mano São muitas, mano São muitas São muitas Meu Deus do céu Espera aí Parta aqui o spawner Exatamente, ok Parti mais um E estas worms vão morrer todas Vão morrer todas Porque eu quero que elas morram Elas vão morrer todas Elas vão morrer todas Eu só sei disso Ok, deixa eu cá ver se tem mais Tem aqui mais uma Oh snap E agora, e agora Worms, e agora Worms Só tens mais uma Ah Ficar-se sem nenhum Worms do caraças Morreram todas Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ah Meu Deus do céu, mano A sério Que susto Caraças, mano Eu estou muito assustado hoje Eu estou muito frenético, mano Tipo, eu estou muito assustado Tenho 10 barras de vida, mano Meu Deus do céu Nem tenho 10 barras, não Meu Deus Caraças Espera aí Vamos lá então ver o que é que temos aqui Oh, Miner's Dream Eu quero Miner's Dream É bom, é importante Ok Nós conseguimos matar as Worms todas Sem nos estar a chatear muito Ok Deixa eu cá ver Podemos guardar então isto Worms Tooth Temos um monte de Worms Tooth, meu Caraças Espera aí, então guarda isto E vamos então guardar o resto aqui No Golden Bag of Holding Aliás, espera aí Vamos lá então ver o que é que mais temos aqui Ok, esmeralda Coisas esmeralda Que não são necessárias, sinceramente Mais coisas esmeralda E Mais Miner's Dream Ok, pronto Temos mais Miner's Dream aqui E aquilo que vamos fazer agora É Nosso Golden Bag of Holding Vamos guardar as coisas todas Ok Pum, pum, pum E acho que está bom assim, né Não Isto podemos guardar Que isto nós não vamos acabar por utilizar Portanto Está tranquilo 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 Começa Agora A nossa guerra A nossa expedição A nossa quest Pelo set The Royal Guardian Pessoal É verdade, pessoal É verdade Já estamos no primeiro andar O segundo andar é de quê? É de T-Rex Ok, o segundo andar são T-Rex Bem Pessoal É agora Se vocês viram o vídeo até agora A sério, pessoal Se vocês viram o vídeo até agora A sério Deixem o vosso like Que isso ajuda muito Tá? Vocês Por favor Deixem mesmo o vosso like Para eu saber mesmo Se vocês estão a ver Esta série Até o meio Até o fim Seja lá o que for Se vocês estão a ver O episódio todo Deixem o vosso like É isto, pessoal Ok Meu Deus do céu Vamos dizer que isto não foi frenético agora, meu Eu perdi os meus materiais Voltei a recuperá-los com o meu Ultimate Bow Eu devia ter trazido outro Ultimate Bow, meu Devia mesmo Deixa eu cá ver se eu tenho alguma coisa aqui Não Não tenho nada Oh, damn Pelo menos estes monstros Não me roubam nada Tá? Filha da mãe do moth, meu Morre, maldito Ah, não morre Morreu Eu acho Não sei Não sei se morreu Mas pronto Ok Temos muitos T-Rex lá embaixo Nós vamos invadir esta segunda parte E bora lá, pessoal Bora lá Bora lá 1, 2, 3 E? É agora É agora T-Rex Vai-te embora T-Rex 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 Oh, cara vocês Oh, cara vocês Estou levando muita porrada Estou levando muita porrada destes gajos Estou levando muita porrada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu até utilizaria o Bow Mas é que Temos muitos Ah São muitos São muitos Meu Deus do céu Meu Deus do céu É tão diferente agora É tão diferente utilizar a armadura do Ultimate só É tão diferente Ok, matamos mais um Matamos aqui quase mais um Quase que matamos mais um Meu Deus Meu Deus Mata 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 Ok, peraí Peraí Nós temos que subir aqui Ah, carassas Não Seponaram mais Seponaram mais Peraí Eu tenho que subir aqui Eu tenho que subir aqui Pera, pera, pera Parta aí, filha da mãe Filhos da mãe São muitos São muitos agora São muitos agora São muitos São muitos Peraí Pera, pera, pera Perti, pera Yes Ok, aqui não me conseguem bater Aqui não me conseguem bater Vocês são muito gays A minha armadura começa-se a gastar bué Eu tenho medo que a minha armadura A minha parte aqui dos legs Se gaste no fim, mano Se gaste no fim Ai, carassas! Meu Deus do céu Caraças! Este arco tira muita vida, mano Este arco tira muita vida Eu vou matá-los assim Toma! Ai, carassas! Toma, toma, toma Meu Deus! Toma, toma, toma Carago! Meu Deus, não, não, não Desculpem, desculpem Matei mais um, matei mais um Ah, pronto, já está, está feito Não tem como Não tem como Matar não é hipótese Pessoal, olhem só a minha barra de experiência Tenho 103 níveis de vida Tenho 103 níveis de experiência, mano Meu Deus do céu Mano, eu acho que começo a ter as coisas todas Para podermos ter também a Big Berta, meu Eu não sei se vamos tê-las todas aqui Filhas da Mãe das Business Caraças, ok Vamos lá então deixar as coisas que não sejam necessárias aqui dentro Aliás, eu vou levar estes Raw Beef Que nos podem fazer falta Os Item Frames Não nos fazem falta Que se alixam Ok, pronto Está feito Golden Bag of Holding Vamos lá então guardar estas coisas todas Exatamente Está feito, pessoal Conseguimos o segundo andar também já Meu Deus do céu Nem temos Titânio já Caraças Fade e Sword Eu não sei para quem é que serve Nem sei para quem é que serve o Creeper Launcher Sinceramente Mas eu também tenho medo de estar a utilizar E que dê cagada, né Portanto Ia meu Vamos pegar mais experiência Bora lá Mais experiência, pessoal Bora Meu Deus do céu Que tanta experiência vou ganhar eu nesta torre Já estou com 104 níveis de experiência E ainda não comecei Ainda estou no segundo andar só Faltam 4 andares ainda Peraí Tem aqui mais coisinha de experiência Bora lá Caraças Estamos a meio do nível 104, pessoal Nós vamos ficando por aqui Mas Mas se vocês querem Que eu no próximo episódio Eu finalizo de vez Esta mega torre Vocês têm que deixar o vosso like Vocês têm mesmo Pessoal Está muito épico Está muito épico, mano Não é possível, mano Não é possível A nossa quest Pela Royal Guardian Pelo set de Royal Guardian Está prestes a chegar Está prestes a chegar, pessoal Eu não sei se funciona assim Não sei se é mesmo esta torre Mas pareceu-me cedo, pessoal Custou encontrar Custou mesmo Mas Por um acaso Eu depois vou-vos mostrar No próximo episódio Se nós conseguirmos derrotar tudo Muito facilmente Estes barulhos estão muito chatos Peraí Peraí Que estes barulhos estão muito chatos Aqui assim Pronto Assim já não se vai ouvir nada Pronto Já não se ouve nada Pessoal Eu queria-vos dizer Que Vocês lembram-se No último episódio Que nós fomos roubados Pelos banqueres E etc Se vocês não viram o episódio O link está na descrição Logo o primeiro link É o link para o episódio Anterior De ontem Pessoal Eu andei só mais um pouquinho Para a frente E acabei por encontrar esta torre Foi absurdo Eu sei Mas encontrei Finalmente encontrei Estamos prontos Estamos preparados Para enfrentar Todo o tipo de monstros Porque nós estamos Full set Ultimate Não estamos com Os super heróis Portanto Isso faz com que Tenha menos vantagem Contra os mobs Eu Mas torne-se mais divertido Para lutar contra eles Pessoal Se vocês acham Que assim é mais divertido E se vocês estão a gostar Ainda mais assim De eu fazer A minha quest Pelo set De Royal Guardian Com set Ultimate Sem nada De super heróis Deixem-vos like pessoal É mesmo isto Que eu tenho para vos dizer E Estamos prontos Para Futuramente Em próximos episódios Conseguirmos A Royal Guardian Sword É verdade pessoal E assim que conseguirmos A Royal Guardian Sword Vamos atrás Da Big Berta Que também não é nada fácil Porque faltam Algumas coisinhas Que são muito Complicadas de achar Portanto É É verdade Eu espero que vocês Tenham gostado deste episódio Pessoal Eu não tenho mostrado Desenhos de vocês ainda Vocês podem continuar A mandar desenhos Que eu irei mostrar Eu não tenho mostrado Desenhos porque Simplesmente estou em quest Estou a Lutar contra mobs Estou a fazer isto e aquilo E não vou estar A sair da minha Do meu habitat Agora Não vou estar a sair As dungeons Só mesmo para vos Mostrar os desenhos Portanto É isto pessoal Espero então que vocês Tenham gostado deste episódio Eu futuramente Irei mostrar os Vossos desenhos Não se preocupem Deixem o vosso like Se vocês gostaram Favoritos gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam É muito importante Que vocês deixem o vosso like Neste vídeo E é isto Se vocês querem ver A continuação Do Royal Guardian 7 Preparem-se Porque vem aí Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem